E aí galera tudo bem com vocês? Vim mostrar o novo fone que chegou na nossa loja, o fone Bluetooth Hilo da GT1, tá? Hilo é uma... é como se fosse... é uma série da Xiaomi, tá? Eu vou mostrar pra vocês, ele é um fone com custo-benefício e ele é ótimo, ele é ótimo Ó, na caixa vem manual e também vem um cabo USB aqui, tá? E as bolinhas pro fone pra você trocar Tudo bem? Aí eu vou mostrar pra vocês o fone, ó, esse é o Hilo Cara, a qualidade dele é muito boa, tá? E ele é touch, tá? Você aperta aqui, ele tem um sensor, ó Você aperta, ele segura, ele desliga, beleza? Ó, ele também tem entrada de carregamento aqui, micro USB, beleza? Ele é um fone muito bom, qualidade muito boa, duração dele é de 3 a 4 horas, tá? Também depende muito do seu uso, né? Como você usa o fone Mas é isso, espero que vocês tenham gostado Eu vou deixar o link da compra aqui pra vocês Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu gostei Valeu!